YouTube, que já apareceu também um botãozinho aqui, transmitir ao vivo. Então, vamos transmitir. Estou ao vivo, pronto! Cês, galera! Eu sou a Marta e eu estou aqui para te ajudar a se comunicar em polonês. E esta live agora é a live da Semana Temática das Plantas, o que significa que durante esta live vocês podem escolher uma planta para estudar hoje, durante o dia de hoje. E o que vai acontecer daqui a pouquinho? Daqui a pouco eu vou fazer uma contagem regressiva em polonês e depois dessa contagem vocês podem mandar aqui para mim nos comentários uma planta que vocês querem estudar durante o dia de hoje. E a primeira planta que aparecer aqui para mim nos comentários, se não for repetida, foram três até agora. Batata, beterraba e carvalho. Então, uma que não seja essas três, ok? Porque essas a gente já estudou. vai se tornar a planta do dia e a gente vai estudar ela durante o dia de hoje, ok? Através de frases. Então, tá bom. Eu estou entrando aqui ainda no Facebook e no Instagram do Brasilaca para conseguir ver os comentários de vocês diretamente aqui do meu computador, ok? Então, é isso que eu estou fazendo agora. E a mesma coisa eu tenho que fazer com o YouTube. Olha, Antônio Francisco já chegou. De indobre, Marta. De indobre. De indobre, de indobre, Antônio. O que eu preciso fazer? Entrar aqui ao vivo na transmissão. Só que, ó, agora apareceu. Sim. Então, no YouTube vou entrar agora. Já estou. Já estou vendo aqui. Ainda falta Instagram e Facebook. Instagram já está também. E Facebook está quase. Ok, já está também. Então, excelente. A Juliana já chegou no Face. E Eloi. Olá, Eloi. Olá, Juliana. De indobre, de indobre. Tchau. Bom dia. Aqui no Instagram também. Olha, a Lenine já chegou. Bom dia, Lenine. Olá, de indobre. Quem mais? Ivone. Cacau. Olá, Ivone. Olá, Cacau. De indobre, de indobre. Tchau. Bom dia. E a Lenine mandou aqui. Ontem eu estava no dentista, mas eu pego a aula depois. Tudo bem, Lenine. Que legal que você chegou hoje. Estou muito feliz. Excelente. Galera, acho que como vocês levantaram cedinho, né? Já estão aqui ao vivo junto comigo. Podemos fazer a contagem. Daí vamos ver quem que vai mandar primeiro hoje a planta. Eu vou olhar aqui Facebook, Instagram e YouTube, ok? Por isso eu vou olhar um pouco para lá, porque lá tem os... Aqui, é. Aqui tem os celulares com Facebook e Instagram, deste lado. Daí, aqui eu estou vendo o YouTube. Então, vamos lá com a contagem, gente. Três, dois, um, start. Já podem mandar alguma planta que vocês querem assistir aqui durante o dia de hoje, ok? Estou esperando aqui, olhando os comentários, para ver quem que vai mandar primeiro hoje a planta. Vamos ver. Então, ontem a planta apareceu no YouTube, né? No geral, acho que foram umas duas vezes das três. Nesta semana que a planta apareceu no YouTube. É interessante, porque normalmente era Instagram. Na semana passada, acho que Facebook, então está mudando. E, galera, como... Vocês podem também mandar aqui para mim mensagens. Como vocês estão hoje? 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 Irene chegou. Olá, Irene. Dzień dobry. Bom dia. Myślę, że będę rozmawiał z Wami po polsku. Tem czas oczekiwania na roślina. Eu falei que... Eu acho que vou falar com vocês em polonês durante esse tempo de esperar. De espera para a planta. Pela planta, né? Galera, então, eu preciso de uma planta. Instagram, Facebook, YouTube. Quem que vai mandar hoje a planta, que vai se tornar a planta do dia? Irene mandou aqui bom dia. Então, mais um dia, mais um dia. Mais uma vez, bom dia, bom dia, Irene. Galera, então, eu preciso aqui de vocês uma planta que vocês querem estudar durante o dia de hoje. A gente só estudou três. Existem muitas, muitas plantas. Na Polônia, no mundo, queria dizer. No mundo, sim. Com certeza, até mais. Mas na Polônia também. E tem várias plantas que existem tanto no Brasil quanto na Polônia. Então, podem mandar alguma planta porque tem uma probabilidade de que essa planta existir também na Polônia. Olha, Mandy chegou também. Cześć Mandy. Dzień dobry. Bom dia. Hoje é quinta-feira, né, galera? Então, a gente já está quase no final de semana. Às vezes fica um pouquinho mais difícil, né? De pensar assim. Olha, temos aqui rosas. Lenin mandou. Excelente. Rosas. Eu ouvi bem. Sim, rosas. Depois, a Cacau mandou aqui. Samambaia. Essa eu não sei se a gente tem. Mas rosa com certeza tem. E rosa apareceu aqui primeiro, para mim. Então, a planta do dia de hoje vai ser rosa. Ok? Olha, e Olga chegou também. Mandou bom dia. Bom dia, Olga. Bom dia, bom dia. Dindobre. Tá bom, galera. Então, a primeira foi a Lenin com a planta rosas. Rosa, rosas, né? Pode ser. Oh, Lenin, eu vou colocar na forma singular, porque é normalmente assim que a gente coloca, ok? Mas se quiser formar depois, montar as frases com forma plural, não tem problema nenhum. E a Cacau mandou aqui samambaia. Essa eu não sei se a gente tem. Vou checar, porque se mandar amanhã, já vou ter uma resposta. Se isso, se tem isso... Ah, tem, tem, tem. A minha avó tem. A minha avó gosta muito dessa planta. Ok, então, até já sei como se chama essa planta em português. Eu não lembrava, não. Então, Cacau, pode ser para amanhã essa planta samambaia. Tem em polonês, sim. Ok, excelente. Mas hoje, então, vamos aqui resumindo. A planta do dia de hoje é rosa da Lenin. Então, muito obrigada, Lenin. E agora eu preciso de vocês de sete frases com a palavra rosa, ok? Rosa ou rosas. Daí são vocês que decidem sobre isso, ok? Eu vou colocar aqui rosa. Podem montar as frases com a palavra rosa ou rosas. Enfim, tem que ser as frases com essa planta, ok? Eu vou fazer aqui os números já. Quem já lembra como se conta até sete, né? Faz tempo que eu conto aqui com vocês na live. Pode contar comigo, ok? Junto. Vamos lá? De uma até sete. Jeden, em polonês. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, seis, siedem. Excelente. Ok, galera. Então, agora eu preciso de vocês de sete frases mesmo, porque eu já tenho aqui tudo preparado, os números já estão preparados. E agora eu preciso de sete frases com a palavra rosa. Talita aqui. Entrou também. Olá, Talita. Dzień dobry, dzień dobry. Bom dia. Olha, e aqui temos as primeiras frases já, mas eu tinha visto que é uma pessoa entrou, o Oswaldo entrou. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Oswaldo. Excelente, então, parabéns. Tudo de melhor para você. Wszystkiego najlepszego, Oswaldo. Oswaldo falou que é o dia do nome dele. Imeniny, né? Em polonês e na Polônia a gente comemora dia do nome. Imeniny. Então, nossa, que legal, Oswaldo. Wszystkiego najlepszego. Tudo de melhor. É assim que a gente fala. A gente não fala feliz dia do nome, por exemplo, ou feliz aniversário. A gente fala tudo de melhor, independentemente da ocasião, ok? Ok, e agora vamos para as frases. Temos aqui as três frases já. Olha, a Lenny mandou aqui. Amo ganhar um buquê de rosas vermelhas com samambaias. Nossa, a Lenny até já incluiu aqui a planta da cacau. Excelente. Então, temos aqui a primeira frase já. Amo ganhar um buquê de rosas vermelhas com samambaias. Depois, a outra frase. Mendy mandou aqui. Quando eu casei, meu buquê era de rosas laranjas e amarelas. Nossa, que lindo. Então, temos aqui a segunda frase. Excelente. Já está aqui. Depois. Depois, Irene também mandou. O namorado oferece rosas para o seu amor. Que bonita a frase, gente. Hoje vão ser as frases top. Só. Excelente. Então, temos aqui já três frases. Eu preciso de mais quatro frases. Mais quatro frases com a palavra rosa ou rosas. Ok? Com a planta. Rosa. Então, estou esperando aqui. Por enquanto, não chegou mais nenhuma frase. Mas eu sei que aqui Antônio vai criar alguma frase, né? Antônio vai montar uma frase. E Oswaldo também. Então, estou esperando aqui. Pelo menos duas frases do YouTube têm que chegar aqui até mim. E depois a gente vê. E no Facebook também ainda ninguém mandou nada. Então, espero que alguém vai mandar no Facebook também. A Juliana, a Olga, talvez. Vamos ver quem que vai mandar aqui. Instagram também. Estou esperando até agora. Oh, a Cacau mandou aqui. As rosas brancas são delicadas e muito bonitas. Concordo. Então, temos aqui. Muito boa frase. Mais uma. As rosas brancas são delicadas e muito bonitas. Excelente. A Juliana já mandou também aqui no Facebook. Nada mais romântico que um buquê de rosas vermelhas. É verdade também. Nossa. Excelente. Então, hoje a gente vai estudar as cores também. Olha. Temos já rosas vermelhas, brancas. Eu lembro que tinha ainda laranjas. E é. Laranjas e amarelas. Nossa. Muito bom. Então, temos aqui. Olha. Maria chegou. Mandou de indobre. De indobre, Maria. De indobre, de indobre. Bom dia. Tcheche. Tcheche. E aqui temos, sim. Temos as frases do Antônio e do Osvaldo. Antônio mandou. Rosa vermelha, amarela, branca, roxa, se não me falha a memória, rosa de cor rosa. Excelente. Então, temos aqui a sexta frase. Muito bem. Rosa de cor rosa. É muito bonita também, né? Ok. Osvaldo mandou aqui. Chora, mas rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas e eu me sinto tão perdido. Chora, mas rosas. Ok. Então, temos aqui mais uma... Mais um pedacinho do texto de uma música. Mas esta música, eu acho que é uma música brasileira, não é, Osvaldo? Hoje não foi da música polonesa, não, né? É. Eu acho que não, porque eu nem conheço nem um pouco esta frase. Mas talvez é de uma música polonesa. Vamos ver. Galera, já tenho todas as fresas, então não preciso de mais nenhuma. Muito obrigada. Eu vou pegar ainda as fresas que apareceram até agora aqui para mim, ok? Porque não tinha falado antes. A Olga mandou aqui. No meu jardim cultivo muitas rosas. Então, temos aqui a oitava frase. No meu jardim cultivo muitas rosas. Excelente. Depois. No Instagram não apareceu mais nenhuma, mas... Fê fracaro. Fracaro. É. Isso, né? Entrou aqui com a gente de indobre. Vou chamar só de fé, pode ser? Olá. De indobre. De indobre. Bom dia. E aqui no YouTube não apareceu mais nenhuma frase também. Então, excelente. Já temos todas as frases. Todas as oito frases. Marley também. Entrou. Olá, Marley. De indobre. Bom dia. Galera, então agora. Eu já tenho todas as frases. Então, o que vai acontecer? Vou colocar todas essas frases em um documento. E depois disso, eu vou traduzir as frases já revisando elas com vocês, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa. Estamos na semana temática das plantas. E a planta do dia de hoje é rosa da Lenin. Muito obrigada, Lenin. Mais uma vez aqui, por ter mandado essa planta. E agora, vamos com as frases. Um momentinho aqui. Vou colocar ainda como que isso é falar rosa em polonês. Vamos fazer aqui uns espaços, né? Para não aparecer tudo em uma vez. Ok. E temos aqui a primeira frase. Olha, Matilde também entrou. Entrou e já mandou bom dia. Bom dia, Matilde. Bom dia. De indobre. Galera, então vamos aqui com as frases agora. A primeira frase. Amo ganhar buquê de rosas vermelhas com samambaias. 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 Ok, excelente. Então temos aqui a primeira frase já. A segunda agora. Quando eu casei, meu buquê era de rosas laranjas e amarelas. Amo ganhar buquê de rosas vermelhas com samambaias. Amo ganhar buquê de rosas vermelhas com samambaias. Top. Nossa, tem a... Olha, a Mandy tinha mandado aqui essa frase com uma imagem. No final, uma imagem da rosa. Até que tem essa imagem nesse documento, nesse bloco de notas. Eu vou mostrar pra vocês então. Nem sabia que tinha essa imagem. Imagem é muito, mas é um negocinho lá que parece uma rosa, ok? Tá bom, vamos para a terceira frase. As rosas brancas são... Não, essa é a quarta. A terceira frase é... O namorado oferece rosas para o seu amor. O namorado oferece rosas para o seu amor. Um momentinho. Opa, dá aí. Bruja. Escolhe. Ok, excelente. Vamos para a quarta frase aqui. As rosas brancas são delicadas e muito bonitas. As rosas brancas são delicadas e muito bonitas. Nossa, eu gosto bastante de rosa branca também. Muito bonita. Depois, a quinta frase aqui. Nada mais romântico que um buquê de rosas vermelhas. Excelente. Então, temos aqui a quinta frase. Vamos para a sexta. A sexta frase é... Rosa vermelha, amarela, branca, roxa. Se não me falha a memória, rosa de cor rosa. Deixa eu ver o meu naru já. Um momentinho aqui. Rosa vermelha. Rosa vermelha, amarela, branca, roxa. Se não me falha a memória, rosa de cor rosa. Vou ver o meu naru já. Ok, excelente. Então, temos aqui a sexta frase. E a sétima agora. A sétima aí é a penúltima. Então, temos aqui. Chora mais rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. E eu me sinto tão perdido. Chora mais rosas. E temos aqui. Um, dois, quatro. Chora mais rosas. Ó, seu perfume, neste caso, Osvaldo, é seu perfume tipo seu teu ou seu, no sentido de que, das rosas? É só para deixar aqui a situação clara, ok? Eu ia entender que é seu tipo teu. Mas eu queria aqui esclarecer essa dúvida. Osvaldo, então me manda, ok? Se é seu tipo das... Seria perfume delas, né? Das rosas. Mas não sei, uma música também. Então, Osvaldo, me manda aqui, por favor. Se é seu no sentido de teu ou seu no sentido de das rosas, ok? Então, temos aqui. Chora mais rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. E eu me sinto tão perdido. Chora mais rosas. Ok. Então, temos aqui. Um momentinho ainda, vou aqui mudar a ordem para ficar ordem igual. Então, quatro números. Interessante esse texto. Vamos aqui com a oitava frase ainda. A oitava frase é... No meu jardim cultivo muitas rosas. No meu jardim cultivo muitas rosas. Ok. Então, temos aqui a oitava e a última frase. Excelente. Então, temos aqui todas as frases já, galera. Todas as frases prontas, traduzidas. Ah, e também, podem mandar para mim aqui nos comentários uma curiosidade. Porque, por exemplo, na Polônia, a gente fala que, por exemplo, as rosas brancas são para o casamento. Ou o aniversário de casamento. As rosas vermelhas são aquelas românticas e é mais um namorado ou marido que leva para a namorada ou esposa, né? É mais difícil encontrar alguém que simplesmente compra a rosa vermelha para alguém. E tem também algumas pessoas acreditam que, por exemplo, rosa... Eu acho que rosa amarela significa uma traição. Umas coisas assim. Então, eu estou curiosa agora se no Brasil é assim também. Podem mandar para mim nos comentários, ok? Eu também não quero dizer agora, não, a rosa amarela é traição. Porque eu não tenho certeza. Eu nunca acreditei nisso. Então, não sei se é exatamente isso. Mas eu acho que ou rosa amarela ou, no geral, as flores amarelas. Então, eu queria saber de vocês. Se é desse jeito também no Brasil? Se algumas pessoas acreditam nisso? Eu acho isso uma coisa interessante. Até é tão interessante que eu acho que gostaria de saber mais sobre isso. Não para acreditar, né? Mas para saber mesmo, com curiosidade. Então, eu acho que a rosa, por exemplo, de cor rosa ou as flores no geral significam que alguém está apaixonado. As coisas assim. Então, a rosa vermelha é o símbolo de amor, né? Então, estou aqui curiosa. Podem mandar para mim nos comentários, como aqui no Brasil, ok? E eu vou ver aqui ainda os comentários. Depois a gente vai passar para a aula. Então, o Facebook não mandou mais nada. Aqui no Instagram, Carmen entrou. O Maju entrou também. E André. Dindobre, galera. Dindobre. Bom dia, bom dia, gente. E aqui no YouTube ainda, vou ver. Olha, Oswaldo mandou. Sim, é uma música brasileira. Sertanejo romântico. Eita, ser sertanejo. Talvez eu conheça sim, isso aqui. Eu não lembro das letras. Porque nas músicas brasileiras, até agora eu me foco mais na melodia da música do que no texto. Eu conheço algumas músicas também, as letras. Mas, mais difícil. Mário chegou. Olá, Mário. Dindobre, dindobre, dindobre. Bom dia. Oswaldo mandou aqui. Já vi colocarem pigmento azul na água com rosas brancas. Elas acabam ficando com as pétalas azuis também. Sim. Ok. Então, na Polônia também isso acontece. Eu acho bonito, mas não é uma coisa natural. Eu gosto muito da cor azul. Então, acho rosas azuis bonitas, no sentido de que são bonitas. Mas, eu prefiro rosas brancas e aquelas que tem a cor de um jeito natural. Oswaldo mandou aqui. Seria o perfume das rosas? Sim. Ok. Obrigada, Oswaldo. Então, está esclarecido. E Manuel chegou. Mandou. Teste, dindobre. Teste, Manuel. Dindobre, dindobre. Tá bom, galera. Então, o que vai acontecer agora? Ah, a Leni mandou aqui. Eu ganhava rosas ou qualquer flores raras do meu marido. Que legal. É muito bom, né? As rosas ser... A rosa, no geral, é uma flor. Que até quando você ganha uma rosa só, já é uma coisa top, né? Tem algumas flores que ficam bem melhor quando tem várias. Agora, a rosa, tanto quando tem várias, quanto quando tem só uma, já está top. Irene mandou aqui. Na minha região, existe essa cresça ou superstição? Pois é. Pois é. Superstição, né? Exatamente. Então, tem isso também aqui no Brasil. Obrigada, Irene, pela resposta aqui. E a Leni mandou aqui. Mas não sei por quê. Também não sei. Lucas entrou lá, Lucas. E foi aqui e mandou. Acho que existe mais a relação da rosa vermelha para os namorados. E na Polônia, essa é também mais conhecida e mais, assim... Usada. Não sei se dá para falar que é usada. Mas, enfim. Existe essa também. Normalmente, essas rosas vermelhas são nos casais, né? Ok. E temos aqui... Não. Não temos mais comentários. Então, eu vou agora passar para a tela do computador aqui. Vamos fazer a nossa aula. E depois eu vou ver de novo os comentários. Então, quem tiver mais algum comentário, alguma curiosidade aqui para compartilhar ou alguma pergunta para mim, pode mandar nos comentários que no finalzinho da live eu vou responder todos os comentários. Ok. E vamos aqui, então, com a nossa aula. A planta do dia de hoje é rosa da Lenin. Muito obrigado, Lenin, pela participação e por ter mandado essa planta. E vamos ver como é rosa em polonês. Rosa em polonês é rúja. Rúja. E uma palavra feminina em polonês também. Então, rúja. Rúja. Ah, e a gente também tem nome, né? No Brasil tem um nome, rosa, nome para as meninas. E na polonês também tem o nome rúja. Algumas mulheres se chamam rúja, ok? Então, tem esse nome também na polonês. E vamos para a primeira frase. A primeira frase está aqui. Amo ganhar buquete de rosas vermelhas com samambaias. E em polonês, uwielbiam, significa adoro, mas como eu tinha comentado várias vezes, a gente usa mais uwielbiam, então adoro, do que amo, quando não é sobre alguma pessoa. Quando é sobre alguma coisa que a gente gosta de fazer ou sobre alguma coisa que a gente gosta. Amo é mais reservado para as pessoas. Não uma coisa assim, não uma regra, mas normalmente é assim, ok? Então, uwielbiam, significa mais adoro, e aqui tem papel de amo. Dostavac, é ganhar nesse sentido de receber e não ganhar em algum concurso, loteria e tal, ok? É ganhar, tipo, receber. Buquete, buquete aqui na verdade é a forma plural, ok? Porque a gente falaria a forma plural em polonês, buquete. E aqui é uma frase interessante, não sei como que é no Brasil no geral, mas na Polônia a gente não tem normalmente buquete com samambaias. Nem sei porquê, mas é difícil achar. A gente usa outras coisas para montar um buquê, mas existe essa planta também, se chama paproche, paproche, ok? E aqui temos paprochami por causa da declinação. Mais uma vez, então. Uwielbiam, adoro, a que amo, dostávac, ganhar, buquete, buquês, seria, não é em polonês? Czerwonych, vermelias, rúx, díhozes aqui, z paprochami significa com samambaias. E a frase toda. Ok, então temos aqui a primeira frase. Já vou ler mais uma vez e depois vamos para a segunda frase. Uwielbiam, dostávac, buquete, czerwonych rúx, z paprochami. A segunda frase agora. Quando eu casei meu buquê era de rosas laranjas e amarelas. O, e aqui temos essa imagensinha da rosas. Legal, não é? Nem sabia que tinha aqui nesse programa. E em polonês, kiedy wyszłam za mąż, mui buquiet był z pomarańczowych e jultych rúx. Vamos colocar aqui, kiedy brałam ślup. Aqui temos uma coisa interessante, porque eu já tinha explicado isso, mas no geral, em polonês, a gente tem vários jeitos de falar casar ou casar-se. E um dos jeitos é bratschlupe, tipo pegar o casamento. É assim que a gente fala. É pegar o casamento. Ou tomar casamento. Poderíamos também traduzir assim. E outro jeito é, por exemplo, wyszłamu. É como se fosse sair pelo marido. Daí é a mulher que faz isso. Sai pelo marido. E o homem, o que é para os homens a gente fala, ou pode ser também wyszłamu, bratschlupe, tipo tomar o casamento. Ou ojenitschen, o que significa żona e esposa. Então ojenitschen é como se fosse esposar-se. É, fica engraçado, né? Mas, enfim, é um verbo diferente. Então a gente tem esse jeito de falar bratschlupe, tipo tomar o casamento. Pode ser usado tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas tem também aquele outro jeito de ou ojenitschen ou wyszłamu. Daí esses jeitos são diferentes para homens e para mulheres. Ok, então aqui eu mudei, tá? E tem esse jeito mais neutral de falar. Então temos aqui. Kede, quando, brauam, schlup, eu casei. E é versão feminina por causa deste verbo aqui. No passado. Brauam é eu estava tomando, eu tomei, tomava. Ok? Forma feminina. E schlup é casamento. Aquele evento do casamento. Depois temos aqui. Muy, meu, buquete. Buquete. Então interessante, né? A palavra é bem parecida. Beu, era. Z significa de. Pomaranchovich, laranjas. I, jultich. I, amarelas. Rusch. Rusch é rosas. Então mais uma vez. Kede, quando. Brauam schlup. Eu casei, eu estava casando. Muy buquete. Meu buquete. Aqui. Byu. Era. Z pomarańczowych. Dzi. Laranjas. I, jultich. I, amarelas. Rusch. Choses. E, afrace, todem. Kede, brauam, schlup. Mui buquete był z pomarańczowych i żółtych rúz. Kede, brauam, schlup. Mui buquete był z pomarańczowych i żółtych rúz. I, mais uma vez. Kede, brauam, schlup. Mui buquete był z pomarańczowych i żółtych rúz. I, vamos aqui para a próxima frase. O namorado oferece rosas para o seu amor. I, em polonês, chłopak daje rúzze swojej ukochanej. I, vamos aqui. Chłopak significa menino, mas também significa namorado. A gente usa a mesma palavra, ok? Para menino e namorado. Daie, oferece, ou da, né? A gente pode falar também. Rúzze, rosas. Sfoyen, é como se fosse o seu, para o seu já. Tá incluído, ok? Tá incluso. E depois temos aqui ainda ukochanej. Ukochanej é amor, nesse sentido de uma pessoa amada, para a paixão dele, para a amada dele, o amor dele, ok? Então ukochanej. Uma mulher amada. Chłopak, mais uma vez, namorado, daie, oferece, rúzze. Aqui. Rosas, sfoyen, para o seu i ukochanej amor. I a frase toda. Chłopak daje rúzze swojej ukochanej. Chłopak daje rúzze swojej ukochanej. Mais uma vez. Chłopak daje rúzze swojej ukochanej. I vamos para a quarta frase. As rosas, as rosas brancas, são delicadas e muito bonitas. E em polonês, białe, rúzze, são delicatne e bardzo ładne. Białe significa brancas. Rúzze, rosas, são, são, delicatne, delicadas e, é, bardzo, muito, ładne, bonitas. Mais uma vez. Białe, brancas, rúzze, rosas, são, são, delicatne, delicadas e, é, bardzo, e, muito, ładne, bonitas. I a frase toda agora. Białe, rúzze, são, delicatne e, bardzo, ładne. Białe, rúzze, são, delicatne e, bardzo, ładne. Mais uma vez. Białe, rúzze, são, delicatne e, bardzo, ładne. E vamos para a quinta frase. Nada mais romântico que um buquê de rosas vermelhas. Sim, em polonês? Nie ma nic bardziej romântycznego niż buquêt czerwonych rúz. I vamos aqui. Nie ma significa não tem, ok? Então, em polonês a gente falaria não tem nada mais romântico do que alguma coisa, ok? Então, nie ma, não tem. Nic, nada, bardziej, mais. Romântycznego, romântico. Aqui também a gente tem uma palavra parecida, né? Nis, que, duque, buquêt, um buquê, czerwonych vermelhas e rúzze, hozes. Mais uma vez. Nie ma, não tem, nic, nada, bardziej romântycznego, mais romântico aqui, Nis buquêt, que um buquê, aqui. Czerwonych rúz, de rosas vermelhas. E a frase toda gore. Nie ma nic bardziej romântycznego, niż buquêt czerwonych rúz. Nie ma nic bardziej romântycznego, niż buquêt czerwonych rúz. Nie ma nic bardziej romântycznego, niż buquêt czerwonych rúz. I vamos aqui para sexta frase. Rosa vermelha, amarela, branca, roxa. Se não me falha a memória, rosa de cor rosa. E em polonês? Rúzza czerwona, júlta, biała, fioletowa. Jeśli mnie pamięć nie meli, rúzza koloru, rúzovego. Rúzovego. E vamos lá. Rúzza significa rosa, mas é como se fosse uma rosa, ok? Se a gente quisesse falar, no geral, sobre as rosas, sobre rosas, no geral, daí teria que falar rosas, que seria rúzze. E aqui mudar tudo também. Vermelhas é czerwonych, amarela, amarelas, júlte. Então, aqui, o finalzinho, em vez de a, a gente colocaria e, ok? Mas aqui temos rosa, então vamos deixar rúzza na forma singular. Então, rúzza, rosa. Czerwona, vermelha, júlta. Amarela, biała, branca. Fioletowa, roxa. Jeśli, se. Mnie, me. Pamięć, a memória. E nie myli, tipo, não falha, ok? Nesse sentido. A gente fala assim, uma expressão em polonês. Jeśli mnie pamięć nie myli, tipo, se. Não me falha a memória. Se a minha memória não me engana, não me falha, ok? Rúzza, rosa. Koloru, significa de cor. E rúzovego, rosa. E aqui temos uma coisa engraçada, porque quando eu vi que em português rosa, uma flor e rosa, uma cor é a mesma palavra, eu achei muito estranho. E só depois de algum tempo, eu reparei que em polonês também. Rúzza é a planta e rúzove é color. É a cor. Então, também é do mesmo jeito, pensado. Engraçado. Ok, enfim, galera, mais uma vez então. Rúzza, czerwona. Rúzza, czerwona. Rózza, vermelha. Żółta, amarela. Biała, branca. Fioletowa, rosha. Jeśli se. Mnie, me. Pamięć. A memória nie myli. Não falha. Rúzza, rosa. Rúzza, koloru. Dikor. E różowego. E a frase toda. Rúzza, czerwona, żółta, biała, fioletowa. Jeśli mnie, pamięć nie myli. Rúzza, koloru, różowego. E mais uma vez aqui. Rúzza, czerwona, żółta, biała, fioletowa. Jeśli mnie, pamięć nie myli. Rúzza, koloru, różowego. E vamos para a sétima frase. E a penúltima hoje. É a frase da música. Choram as rosas. E aqui temos seu perfume. Eu tinha colocado seu, tipo, seu tel. Então, ich perfume. Choram as rosas. Seu perfume agora se transforma. E vamos ver se... Sim, dá pra ver. Em lágrimas. E eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. E em polonês. Płaczą rúzza. Ich perfume teraz zamieniają się w uży. I czują się tak zagubione. Płaczą rúzza. E vamos lá. Płaczą significa choram. Rúzza. As rosas. Ich sel, mas como se fosse delas, né? Dessas rosas. Perfume. Perfume. Teras. Agora. Zamieniają się. Significa transformam se. Ok? E aqui temos se transforma. Mas no geral, zamieniają się. Elas se transformam. É forma plural. Ok? Vuzi. Em lágrimas. I. É aqui. Czują się. Eu sinto. Eu me sinto. Tá aqui. Então. E aqui temos perfumy. Forma plural, porque em polonês é só assim que a gente tem, ok? Em polonês perfumy, temo só na forma plural. Então temos aqui. Płaczą rúze. Płaczą rúze. Zagubiony. Tão perdzido. Płaczą rúze. Płaczą rúze. Ich perfumy teraz zamieniają się w... Ich perfumy teraz zamieniają się w łzy i czują się taki zagubiony. Płaczą rúze. Płaczą rúze. Płaczą rúze. Płaczą rúze. Ich perfumy teraz zamieniają się w łzy i czują się taki zagubiony. Płaczą rúze. Me manda aqui nos comentários quem conseguiu pronunciar esta frase, principalmente esta parte aqui, w łzy, ok? A gente pode falar w, łzy, mas a forma mais natural seria w łzy, ok? Tudo junto. W łzy. Daí tem três consoantes, fica difícil. Ainda falando a frase toda, né? Zamieniają się w łzy. Tudo junto. Dá pra pronunciar, mas é um pouquinho difícil. Vamos, então, para a oitava frase agora, a oitava e a última. Esta frase é um pouco diferente em polonês e em português, porque eu cultivo, a gente não usaria para as flores, ok? Cultivo é mais para, por exemplo, para os vegetais, para frutas, pode ser para cereais. Tipo, trigo, alguma coisa assim. Até mais para vegetais mesmo. Então, isto aqui em polonês ficaria estranho se a gente colocasse do mesmo jeito. Por isso, temos um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês, explicando a frase já. Então, em vez de falar eu cultivo muitas rosas, a gente fala A gente fala assim, em polonês, ok? Então, mais uma vez. E mais uma vez. Ok, e agora? Já foi a última frase, então agora é a hora de ver os comentários de vocês. Eu gosto muito desta parte da live, de ver os comentários. Então, temos aqui. Antônio mandou. Ah, foi também uma frase, Antônio? A gente não pegou porque eu já tinha acabado. No YouTube chega com um pouquinho de atraso, né? Então, às vezes vocês não ouvem no momento. Oswaldo mandou. Eu, na verdade, eu também não sei. Na Polônia não é comum. Não sei se existe. Acho que existe. Deve existir. Não sei se eu vi ou não. Eu sei que não é comum. E aqui, Oswaldo mandou. Que conseguiu falar a frase. Excelente. E Oswaldo mandou. Depois te mandou o áudio falando ela. Combinado, Oswaldo. Manda sim. O Manuel mandou. O Mamito. Bravo. O Manuel, então, também conseguiu. Mamito. Excelente. Então, Oswaldo conseguiu. O Manuel conseguiu. Vamos ver Instagram e Facebook. Opa. Então, temos aqui. O Du tinha entrado. Não sei se ainda você está aí ou não. Mas, olá. Bom dia, bom dia. A Lenny mandou aqui. Aqui, a maioria dos buques são com samambaias. Interessante. Meu pai tinha entrado. Cês, Tato. Cês, cês. Luan também entrou. Olá. A Camille do Palau de Tur. Olá, Camille. Diz dobro. Bom dia. O meu pai mandou. Diz troca esposnona. Um pouco atrasado hoje. Tudo bem. Não tem problema, não. Bruno entrou. J.V. Batista entrou. E Teresinha também. Cês. Cês, Bruno. Cês, Batista. Cês, Teresinha. O meu pai. Juz Znica. Dobra. Papá, Tato. O meu pai falou que... Juz Znica é uma coisa engraçada. Porque parece eu já estou desaparecendo ou eu já desapareço. E a gente fala isso também para falar... Ah, eu já vou. Tchau. Ok? Então, uma expressão também. E aqui, a Juliana tinha mandado. Eu nunca tinha visto também buquê com samambaia. Então, talvez dependa aqui da região, né? Do Brasil também. Interessante. A Juliana mandou sim. Então, a Juliana conseguiu pronunciar a frase também. Parabéns, Juliana. Muito bem. E Maurício mandou aqui. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, bom dia. Diz dobro. Galera, então. Temos aqui todos os comentários já respondidos. Vamos lá. Ah, um momentinho. A Oswaldo mandou. Essa última frase me lembrou outra música. Do Rocky Chanka, né? Zespu. Vmó imó grudético. Sim, eu tinha... Você tinha falado sobre essa música. Daí eu ouvi ela depois de outra live que você tinha comentado. Vmó imó grudético. No meu jardinzinho. Né? Ou jardinzinho ninho ainda. Porque a gente tem ogrut, que é jardim. Ogrudec, uma forma diminutiva já. Então, jardinzinho. E ogrudete, que é forma diminutiva, da forma diminutiva. Então, é como se fosse jardinzinho ninho. Ok. Enfim. O Manuel perguntou. Não poderia ser planto muitas rosas? Poderia ser. Poderia ser planto muitas rosas. Eu vou mostrar para vocês como ficaria. Vmó imó grudet seria sadzen, sadzen, vielle rouge. Mas isso significa que a pessoa planta as rosas. E talvez elas não crescem. Ela é tipo planta, planta muitas rosas, mas elas não crescem. Ok? Então, isso não significa, não é... Esse sentido é um pouquinho diferente. Porque ser roshni, vielle rouge, significa que tem lá muitas rosas. Ok? Tem muitas rosas no meu jardim. A gente poderia falar assim em português. Agora, eu planto muitas rosas, significa que eu planto muitas rosas. Mas não necessariamente que elas crescem depois, que eu cuido delas, etc. Ok? Então, poderia ser sim. Poderia ser. Mas tem esse sentido um pouquinho diferente. Ok. Mas poderia ser. Vmó imó grudet sadzen, vielle rouge. Eu planto muitas rosas. Poderia ser. Ok. Muito bem. Muito bom o comentário. Muito boa ideia também, Manuel. Excelente. Tá bom, galera. Muito obrigada pela participação e presença de vocês aqui. Dos recados. Estamos na Semana do Polonense. Então, quem já está inscrito, pode assistir as duas primeiras aulas. Porque as primeiras duas aulas já estão no ar. E quem ainda não estiver inscrito, pode se inscrever e também assistir essas duas aulas. Ok? É só fazer a inscrição clicando no link na descrição do vídeo do YouTube. E o que mais? Amanhã é sexta-feira já. Então, amanhã vai ser a última live da Semana Temática das Plantas e a última chance de escolher alguma planta. Ok? Então, participam aqui comigo amanhã às oito e sete da manhã, horário de Brasília. E acho que é só isso. Né? Tá bom, galera. Então, muito obrigada. Mais uma vez. Diancuide barzo e papá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau Facebook. Tchau, tchau Instagram. E aqui, tchau, tchau YouTube. O YouTube vai desligado sempre no finalzinho. A Mária mandou aqui. Papá, doza bacanha e outra. Papá, Mária, doza bacanha. Doza bacanha. Papá, tchau, tchau.